Para mim é uma alegria, um prazer e um privilégio falar de Jurema Werneck, parceira inestimável de inúmeras e incontáveis lutas de combate ao racismo e ao sexismo. Jurema Werneck é uma voz insurgente que honra a todas nós, que presta tributo à nossa ancestralidade feminina, negra. Jurema é capaz disso, de resgatar a dignidade de todas nós para todas nós. Jurema Werneck, nesse momento, aceita mais um desafio extraordinário, que é liderar a Anistia Internacional Brasil. Um desafio à altura da sua inteligência, da sua coragem, da sua dignidade e da sua resiliência. Obrigada, Jurema, pela sua vida exitosa. Jurema, pela sua vida exitosa.